Música Mas essa é uma lei de defesa de deportação. Não é uma lei que você preenche papéis e manda para a imigração com uma taxa. Você tem que estar dentro de deportação e é um pouco complicado porque tem que ter um membro da família que é legal e se a criança não alcança mínimo 10 anos de idade e a criança não está doente, a probabilidade de você perder o caso. Mas pode apelar e ganhar 4 ou 5 anos na apelação. Se ela não tiver 10 anos, se ela já tiver 10 anos... O que acontece? Como eu falei, é um pouco complicado. Alcança 10 anos, é o primeiro nível que eles podem aprovar, mas vai 11, 12, 13... Quando alcança 15, esse é o ano que é o melhor de todos, entende? Mas eu tenho muitos casos que ganhamos com 10, 11, 12... Depende do caso. Mas esses dias, se a criança tem 8 anos, eu faço o caso, mas depois eu pido para a imigração fechar o caso comigo. Até que a criança alcança 12 anos, uma coisa assim, e depois eu abro o caso de novo. Não é necessário que o pai ou a mãe tenham papel. Por exemplo, a criança já tem 10 anos e está aqui, pode aplicar para ele. A criança, não. Você está falando da lei de 10 anos. É, dos 10 anos de residência aqui, já vivendo aqui. Então, você está aqui 10 anos, ok? Sua criança tem 8 anos de idade, 7 anos. Eu vou falar para você, você tem direito de lutar por essa lei, mas a probabilidade você vai perder a lei. E quando você perde, eu posso apelar a ganhar muitos anos, mas o que eu estou fazendo agora, por causa dessa nova mudança da Obama, eu estou pedindo para o governo, para entrar junto comigo, para fechar o caso, prosecutorial discretion, deferred action, põe embaixo, e esperar um dia no futuro. Então, quando o juiz aprova isso, qualquer um dos dois, seu advogado ou advogado da imigração, pode abrir o caso. Então, nesse caso que eu falei, a criança tem 7, eu esperava 3, 4 anos e depois eu mandava a carta, vamos abrir o caso agora. E aí eu ganho o caso.